Fala operadores, quer saber mais sobre o Hot Trade? Tá aqui ó, depoimentos, tá lá Pode só passar pro lado ali ó pessoal, tem muita coisa aqui ó Pessoal falando de verdade, tá? Vamos lá, Hot Trade, os resultados, olha aqui ó Tá tudo aqui pra vocês Quer ebook gratuito? Tem também Só chamar no privado, eu mando pra vocês, o que tá aí, tá? Os alunos, tem uma linha só de alunos aqui ó Os resultados deles, todos os dias os resultados, olha lá 50 pila, 500 reais, 100 reais, 80 reais Todos os dias aqui ó, eu posto pra vocês Beleza? Mentoria Mentoria também Hoje tivemos a primeira mentoria, tá? Tá aí o valorzinho bem acessível Então assim, pessoal Curso tá bem completo, tá? Tá aí pra vocês Beleza? É isso aí, um grande abraço E valeu